Música Quem te comeu? Quem te comeu? Quem te comeu? Quem te comeu? Tu quer enganar teu pai falando só pra mim tu deu Mas aqui no vale todo mundo te comeu Quem te comeu fui eu fui eu A novinha aqui do baile, não fala que se perdeu Se não teu pai vem de greve, pergunta quem te comeu Quem te comeu fui eu, fui eu Tu quer enganar teu pai falando, só pra mim tu deu Mas aqui no baile, todo mundo te comeu Quem te comeu fui eu, fui eu Quem te comeu fui eu, fui eu Quem te comeu fui eu, fui eu Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?